Responde uma pergunta pra mim, quanto tempo mais você vai adiar o sonho de comprar o seu carro novo? Pois eu vim aqui dar uma dica pra você realizar esse sonho de maneira barata e também segura. Se geral consórcios, representante Porto Seguro e recomendada parceira do canal Mundo Alto. Com parcelas a partir de 490 reais, você já consegue realizar o sonho de comprar o seu carro novo. O consórcio é a maneira mais inteligente de comprar o seu carro, porque você não paga juros do financiamento. E essa é geral a empresa com mais credibilidade pra ajudar você a realizar esse sonho. Ah, lembrando, manda uma mensagem pra eles, faça a cotação do seu consórcio e diga, eu vim no canal Mundo Alto, vou fechar com vocês, então eu tenho a primeira parcela paga. E olha só que excelente notícia, que começamos nessa terça-feira. Já está valendo a nova isenção de ICMS pra PCD no Rio de Janeiro. Pois é, você meu amigo carioca, esse vídeo é pra você. Eu vou contar um pouco sobre essa nova isenção que vocês não estão acostumados depois da vinheta. Eu sou o Nelson e eu tô aqui na Nissan, dar hoje a tuba com ele, ó. Tudo bom, Nelson? Eu sou o Emerson especialista em fazer negociação pra quem é PCD. E nessa concessionária eu vi que você já tem tudo. Tem o Versa Advance, que é o carro mais completo, tem o Kicks, tem nas duas versões o Sense, o Active. O que mais tem quem vem aqui pelo canal Mundo Alto? Ah, com certeza, essa é a grande surpresa, né? Três brindes que eu não vou falar qual é. Vindo até aqui e falando que veio pelo Mundo Alto. Tem esses presentes. Tem esses presentes. Além da melhor negociação, avaliação do Semi Novo, é boa? A melhor, do mercado, garanto. A melhor do mercado. Isso. Se a pessoa chega aqui, Emerson, e fala assim, olha, eu quero comprar o carro, mas meus documentos, meu laudo médico, minha isenção de IPI, o ICMS tá toda atrasada. Ah, mas aí que tá o pulo do gato. Nós cuidamos de toda a documentação. Presente pra ele também? Presente também. Na IPI, ICMS, atualizar o laudo. Orientamos você da melhor forma e detalhe, viu, conseguimos rápido, tá? Mas aí, gente, você tá perdido, você tá querendo comprar o carro, mas não sabe de onde começar? Ah, dá um pulo aqui, manda uma mensagem, desliga na Nissan Darugidin da Yatuba, que o Emerson vai ajudar. Eu tenho certeza, você vai sair de carro novo. Bom negócio é aqui. Vem pra cá. Obrigado. Primeiramente, antes de mais nada, que Deus abençoe sua vida, seus planos e todos os seus sonhos. Eu sou Nelson, esse daqui é o canal Mundo Alto, e eu espero que você esteja maravilhosamente bem. Antes de mais nada, olha só, parabéns aos cariocas, porque agora vocês podem comprar carros PCD. Como eu falo aqui no estado de São Paulo, grande parte do Brasil, né? Foi assinado hoje, no Diário Oficial, aquela lei no Rio de Janeiro, que conseguiu fazer valer a isenção de ICMS de R$120 mil. Bom, antes da gente continuar falando, vem pra tela aqui, vou mostrar pra você o Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro. Se você olhar aqui, dia 9 de abril, hoje, tá? No parte 1, Poder Executivo, logo no começo, você já vê esse texto aqui, ó. Lei 10.312, de 8 de abril de 2024, que ela internaliza o convênio 147 de 2023, que alterava o 38 de 2012. E aqui, né, fala que o artigo 1º começa a valer, e o parágrafo único, que você tem isenção de R$70 mil, num carro até R$120 mil, e começa a valer a partir de janeiro, no caso, né, aqui no estado do Rio de Janeiro, começa a valer a partir de 9 de abril. Volta pra mim e vamos falar o que muda pra você, meu amigo carioca. Você, meu amigo PCD carioca, muda muita coisa em relação a ICMS e IPVA. No Rio de Janeiro, desde 2023, não teve alteração. Vocês estavam ainda com a isenção de R$70 mil, não tinha aquela proporcional até R$100 mil. Então, para pessoa com deficiência no Rio de Janeiro, basicamente, não existia carro pra PCD com câmbio automático. Vocês estavam sem veículos. E agora, com essa alteração, vocês começam a poder comprar os carros com isenção até R$120 mil. Mas vale lembrar, tá? Vou dar um esclarecimento aqui, porque muita gente não estava acostumada, né? Como não funcionava, vocês não procuravam saber. Essa isenção permite que você compre um carro até R$120 mil. Vou dar um exemplo aqui, um Jeep Renegade, que está R$118,990. Porém, você tem a isenção sobre os R$70 mil. Do R$70 ao R$118,990, você recolhe o ICMS, tá bom? Mas você pode comprar esse carro. O exemplo, por exemplo, que o Renegade de R$118,990 sai por R$102,900. Com isenção de IPI, que hoje o teto é R$200 mil, e ICMS, que hoje o teto é R$120 mil, com isenção proporcional de R$70 mil. O que vai mudar pra vocês também é a isenção de IPVA. No Rio de Janeiro, como não tinha mudado a isenção de ICMS, o IPVA também estava congelado em R$70 mil. Agora, vocês podem adquirir o carro até R$120 mil, zero quilômetro ou seminovo. Também pode ser, se ele atender as regras da sua CNH. E você vai obter a isenção de R$70 mil. Então, você vai pagar uma isenção de IPVA proporcional, que a gente chama nos outros estados, tá? Que é, você é isento sobre R$70 mil, meu carro tem a FIP aqui de R$100 mil. Você recolhe IPVA sobre R$30 mil, que é muito melhor do que recolher sobre R$100 mil, tá? Então, essa lei foi assinada hoje, dia 9. E eu acredito que na próxima semana já, hoje é terça, quarta, até que sexta-feira, as concessionárias aí já comecem a comemorar. Os vendedores vão ficar felizes porque vão ter carros para CD para vender. Vocês vão ficar felizes porque vão ter os carros para CD para comprar. E os escritórios de isenção vão ficar felizes porque vai ter trabalho, vai ter isenção de CMS, vai ter isenção de IPVA. Muita gente vai ficar feliz. A pessoa com deficiência vai poder ter carro novo. Hoje no mercado, só de SUV com todas as isenções, são mais de 18 modelos disponíveis. Fora os carros hatch, os carros sedãs, depende da necessidade do carro que você quer comprar. Então, é algo que a gente tem que elevar as mãos ao céu, agradecer a Deus, porque demorou, mas chegou. Por que demorou tanto? O governador não queria ratificar? Na verdade, ele não podia, né? O estado do Rio de Janeiro concordou com a isenção lá no CONFAS, mas como ele vive numa situação judicial difícil, muitas vezes não podem ser aplicadas. Então, precisou tramitar uma lei ali entre os deputados para conseguir aplicar. E essa lei que foi promulgada aqui pelo governador, foi assinada pelo governador, que fazia essa lei que obriga a isenção de CMS a valer, não de forma automaticamente, como foi em vários outros estados, para vocês, tá bom? Então, ó, que Deus abençoe vocês. Que bom, que bom que tá valendo. Espero que vocês façam um bom proveito. Eu sou o Nelson, esse é o Canal Mundo Alto, ó. Tchau. Tchau.